Peixes é um signo astrológico associado ao período entre 19 de fevereiro e 20 de março. É o 12º signo do zodíaco e é simbolizado pelo peixe. Peixes é um signo de água e é regido pelos planetas Júpiter e Netuno. As pessoas nascidas sob o signo de peixes são frequentemente caracterizadas como compassivas, imaginativas e intuitivas. Elas são conhecidas por sua sensibilidade profunda, empatia e habilidade de compreender as emoções dos outros. Os indivíduos de peixes frequentemente têm uma forte conexão com a intuição e podem possuir habilidades psíquicas ou intuitivas. As pessoas nascidas sob o signo de peixes são frequentemente altamente criativas e imaginativas. Elas possuem um mundo interior vívido e podem ter uma afinidade natural pelas artes, como música, pintura ou escrita. Indivíduos de peixes têm uma natureza sonhadora e romântica e frequentemente são atraídos pela fantasia e pelo escapismo. Peixes está associado ao elemento água, que representa as emoções, intuição e o reino do subconsciente. Indivíduos de peixes estão profundamente sintonizados com suas emoções e possuem uma natureza compassiva. Eles costumam ser cuidadosos e altruístas, com o desejo de ajudar os outros e causar um impacto positivo no mundo. Nos relacionamentos, os indivíduos de peixes valorizam a conexão emocional e a compreensão. Eles procuram parceiros que possam apreciar sua sensibilidade e proporcionar um ambiente acolhedor e de apoio. Os indivíduos de peixes são conhecidos por seu amor incondicional e muitas vezes estão dispostos a sacrificar suas próprias necessidades pelo bem-estar de seus entes queridos. Indivíduos de peixes têm uma forte inclinação espiritual e podem ser atraídos por buscas místicas ou metafísicas. Eles têm uma curiosidade natural sobre os mistérios da vida e podem buscar sabedoria espiritual ou filosófica.